Olá, este é o Diálogos com a Gestão, o programa que mostra como está sendo pensada e administrada a Universidade Federal do Paraná. E hoje o nosso entrevistado é o professor Ricardo Marcelo Fonseca, o reitor da Universidade. Professor, vamos falar sobre dinheiro. Em ano de cortes orçamentários, qual é a receita para se conseguir uma gestão, uma administração equilibrada? Isso é possível? É um desafio, Ney. Antes de tudo, obrigado pelo convite de novo. É uma satisfação estar aqui prestando contas com a Universidade e dialogando por esse canal com a comunidade universitária. A gente já tem falado bastante sobre orçamento e sobre os cortes orçamentários. 2017, o ano passado, foi um grande desafio para nós, até porque a gente ficou até o último minuto, até dezembro, sem saber se teríamos dinheiro para encerrar o ano. A verba do custeio. A verba do custeio acabou vindo toda. Então, eu tomo muito essa tua pergunta agora para contextualizar os desafios que nós temos agora, desse ano, esse ano de 2018, orçamentariamente falando. Que é um ano diferente, é um ano de transição, é um ano de eleição. E os desafios que até agora se apresentaram foram os seguintes. O nosso orçamento é um orçamento que continua a cair. No custeio ele continua igual, mas o fato dele continuar igual significa que ele cai. O dinheiro do custeio, que é o dinheiro da manutenção da universidade, é um dinheiro para pagar contratos de serviços, luz, outras coisas mais, que ano a ano reajustam. Pior do que isso, ou um efeito, enfim, que transforma isso em drama. A universidade está expandindo, a universidade está crescendo. Centro Sul do Mar, Jandai, a Palotina e mesmo em Curitiba. Agora temos o campus Rebouças que começa a funcionar, isso é a expansão da universidade. Tudo isso implica em maior custeio. Então, quando o dinheiro do custeio permanece o mesmo, a universidade está mais pobre no ano seguinte. O cobertor vai encurtando. O cobertor vai encurtando e o cinto vai tendo que ser apertado. Mas eu acho que o nosso maior desafio, hoje é até outro. É o dinheiro, não do custeio, mas do chamado investimento, capital. Ou seja, sobretudo dinheiro para obras e para o financiamento da pesquisa. O financiamento de laboratórios, investir em laboratórios, reestruturar laboratórios. Essa verba, essa rubrica que teve um corte verdadeiramente brutal. Para você ter uma ideia, nos tempos de vacas gordas da nossa universidade, essa verba chegou a atingir praticamente 80 milhões de reais no orçamento do ano. Esse ano de 2018, essa verba é de cerca de 11, 12 milhões. Quer dizer, o tamanho da redução é imenso e no momento em que a nossa universidade tem muitas obras para acabar ainda. Tem desafios que nós herdamos de um período em que a universidade estava num outro momento orçamentário que precisam ser concluídos. Então, é um momento complicado, porque a universidade não pode ousar do ponto de vista da sua estrutura física, como nós gostaríamos. Mas temos que ser ousados, sim, em tentar terminar as tantas coisas que ainda estão para serem terminadas. Em termos de obras, aquilo que nós devemos priorizar são duas coisas. Primeiro, as obras que estão pela metade. Os esqueletos. Existem vários na universidade. O Tribunal de Contas da União, inclusive, já andou fazendo um acordo com penalizações que dizem respeito a isso. Então, eu me refiro aqui especificamente ao prédio da Educação Física, que está lá há muitos anos, aquele esqueleto lá no fundo do Centro Politécnico. Me refiro ao prédio da Química, do setor de Ciências Exatas, ali no Centro Politécnico. A piscina lá do Departamento de Educação Física, que está parada há quase seis ou sete anos. Isso é um problema para a universidade, para os nossos alunos de Educação Física na sua própria formação. E, em segundo lugar, para aquelas que nós chamamos de obras da FINEP. Sabe que a FINEP, ela financia parte das obras da universidade, mediante editais, que a universidade aderiu há muitos anos atrás. E são editais feitos da seguinte maneira. A FINEP coloca uma parte do dinheiro, a universidade coloca outra parte do dinheiro. E a universidade ainda não tinha colocado a sua parte do dinheiro. E as obras estão paradas. Falo do condomínio de laboratórios ali no Politécnico, da Central Analítica nas Ciências Agrárias, a Genômica, o Anexo 3 da Biológicas, Carcinicultura em Maripá, o Bloco 10 em Maripá, são muitas obras da FINEP. O que é a prioridade? Terminar essas obras, que são os esqueletos, que ficaram pela metade. Isso não pode continuar. Isso é uma ode ao desperdício do dinheiro público. E os investimentos estão sendo feitos ali. O prédio da Educação Física já está adiantado. O prédio da Química está na fase, já tem dinheiro aportado para ele. E está na fase da licitação do projeto. Acho que a obra começa ainda nesse ano de 2018. Vamos ver se entregamos essa obra para a Comunidade da Química no ano de 2019. E a outra prioridade, além da piscina, é também o Centro de Estudos do Mar. Talvez as instalações físicas lá do CEM, em Pontal do Paraná, sejam as que mais estão precisando de uma atenção da universidade nesse momento de crise. E, além disso, todas as obras da FINEP. Temos boas notícias nesse ponto. Como a universidade fez um esforço orçamentário do ano passado para retomar essas obras, com o parco de dinheiro de capital que nós tínhamos, a FINEP, digamos assim, ainda colocou aquilo que lhe faltava. Teve um aporte de dinheiro importante da FINEP que vai ser importante para que a gente finalize as obras que estão ali pela metade. Condomínio de Laboratórios, isso vai atender boa parte do Centro Politécnico, lá em Palutina, em Maripá. A Central Analítica das Ciências Agrárias, o bloco, o anexo 2, lá das Ciências Biológicas. Então, eu diria assim, numa época como a nossa, que está com esses desafios, sobretudo em obras novas, aquilo que nós apontamos nesse momento do ano de 2018 é que tem muita coisa para acontecer. Eu acho que a gente vai fechar esse ano, início do ano que vem, quem sabe com um bom ciclo de novos espaços para a nossa universidade, o que em momento de crise como esse que nós vivemos é um motivo de grande comemoração. Eu diria que esse é o grande desafio da universidade hoje. Bom, com relação a verbas para a obra, parece que os problemas estão sendo contornados, mas com relação a verba para as pesquisas dentro da universidade. O Ministério da Ciência e Tecnologia, que aliás nem existe mais, foi fundido com as comunicações, quando ele seca, secou mais do que no Ministério da Educação, a demanda interna da universidade aumenta, dos pesquisadores, isso é absolutamente normal. Mas, ao mesmo tempo, as verbas de financiamento de pesquisa da universidade estão cada vez menores. Isso, sim, exige um planejamento, um ajuste, uma reacomodação interna que nós estamos nos havendo nesse momento. A boa notícia recente que nós tivemos foi o lançamento de três editais de pesquisa com recursos próprios da nossa própria instituição. Isso é uma coisa que é mais ou menos inédito. Uma forma de edital universal, que tem pelas agências de fomento, um edital para workshops, para eventos, e edital também para reestruturação de laboratórios. Dá um total de mais ou menos 650 mil reais. Isso não vai atender a nossa demanda, Ney, não vai atender a nossa demanda. Que é uma demanda que está apertada em todas as universidades públicas brasileiras. Mas eu considero que a gente tem que tentar, na medida do nosso possível e nas limitações orçamentárias que a gente tem, buscar estruturar e atender os pesquisadores. Os pesquisadores são aqueles que, me parece, são os que mais estão sofrendo com esse contexto de cortes orçamentários na educação e na ciência e tecnologia. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo o programa Diálogos com a Gestão. Volta em um instante. Voltamos com o segundo bloco do Diálogos com a Gestão, o programa que mostra como está sendo pensada e administrada a Universidade Federal do Paraná. O nosso entrevistado é o reitor, o professor Ricardo Marcelo Fonseca. Professor Ricardo, o Brasil está vivendo um momento de dissociação de sua sociedade. As pessoas, parece que o Brasil aprendeu a amar e a odiar. E na contramão disso, as universidades públicas passam a ser um espaço de inclusão. Como é que a Universidade Federal do Paraná entra, trabalha dentro desse cenário? Você tem toda a razão. Acho que as universidades devem assumir esse espaço progressivamente. E o modo de assumir esse espaço tem sido muito diferente nas universidades públicas brasileiras e nas universidades brasileiras em geral. Eu acho que a Federal do Paraná fez uma grande coisa, deu um grande passo com a instalação efetiva, com a nomeação de superintendente e o funcionamento administrativo da Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade, a chamada CIPAD, que é um órgão meio sem precedentes nas outras universidades brasileiras, pelo menos nesse formato. Quer dizer, é uma superintendência. Veja que ela vai ter o mesmo status institucional, a superintendência de infraestrutura, da superintendência de comunicação. Uma superintendência que vai se encarregar de todas as questões que dizem respeito à diversidade, à inclusão. Mas, no fundo, eu diria, há questões de cidadania e da cultura de direitos que estão permeando um pouquinho o diálogo nacional, tal como você falou hoje. Em particular, as questões étnico-raciais, as questões das pessoas com deficiência, as questões de gênero, as questões de identidade sexual, as questões dos refugiados e todas as demais que estão no entorno disso, das altas habilidades, etc. Isso está tudo, a questão indígena, tudo isso está sendo concentrado na CIPAD, com uma estrutura administrativa, com o pessoal, e que nós vamos enfrentar esse desafio, nesse momento, inclusive, de falta de recursos humanos na universidade, de buscar equipar. Porque nós temos que ter prioridades, sobretudo numa época em que nós temos que fazer opções. E acho que colocar a universidade efetivamente no protagonismo do debate e da ação, da inclusão, dos direitos, da cidadania, da diversidade, é alguma coisa absolutamente necessária. Eu acho que nós vivemos um momento de esgarçamento das solidariedades sociais. As pessoas não conseguem dialogar entre si. Foi o diagnóstico que você fez e que eu compartilho. A universidade, eu acho que ela tem que fazer o possível para tentar assimilar uma linguagem de direitos internos. A gente tem que refletir esse colorido, que, na verdade, é o colorido da nossa sociedade, que muita gente tenta apagar. A universidade tem que dar um exemplo interno e tem que dar o exemplo externo. A universidade, no fundo, tem que assumir para si esse desafio, que não é um desafio pequeno, de, nessa diversidade toda, que, de fato, cada vez está mais radical, da nossa sociedade, buscar uma unidade. Uma unidade na voz institucional. Ou seja, pegar essa tensão que vem, e vem de maneira natural, dos movimentos sociais, porque é uma tensão, digamos, instituinte de direitos, se fala, cada vez mais, nenhum direito a menos, e isso tem sentido nos tempos atuais, é pegar toda essa tensão que está aí fora e trazer para dentro da universidade. Fazer com que a tensão, digamos, de fora e de dentro da voz, dos movimentos e da voz da universidade, fazer com que essa tensão tenha, digamos, uma síntese dialética. Então, eu acho que o desafio com essa superintendência é esse. E acho que é um grande passo para que, nessa cultura de direitos e na discussão sobre a cidadania, inclusão e diversidade, as políticas afirmativas, a universidade tenha o necessário protagonismo. Bom, isso, a universidade para a sociedade. Agora, a universidade dentro, entre os seus muros, ela também é heterogênea. Como é que se trata essa heterogeneidade da universidade aqui dentro? Ney, eu acho que a tua pergunta sintetiza talvez um dos maiores desafios. E, nesse caso, desafios em momento de crise ou momento de abundância que um gestor de uma universidade pode ter. Ou seja, respeitar essa profunda pluralidade que tem dentro da universidade, que é uma pluralidade de vozes, de leituras, de visões políticas e acadêmicas e ideológicas, de leituras corporativas, porque temos professores cientistas, temos professores sindicalistas, temos professores extensionistas, temos alunos com essa diversidade, diversidade socioeconômica cada vez mais crescente com a implementação progressiva da política de cotas, uma diversidade que se reflete também nos servidores técnicos. Então, em suma, sintetizar toda essa diversidade que tem que ser encarada como natural, como constituinte, como parte da formação da universidade numa administração que possa representar a todos. Isso é um desafio que fica maior quando a universidade está num momento em que ela é atacada por fora. Quando existem setores governamentais, quando existem grupos, quando existem, eventualmente, grupos de mídia que atacam a universidade, a gente conseguir uma unidade nessa pluralidade interna é aquilo que nós precisamos. É aquilo que nós precisamos. A gente poderia discorrer sobre isso, talvez, horas e horas. O que eu te diria é que talvez o grande desafio é sempre chamar para toda a nossa comunidade o desafio da institucionalidade. Eu acho que a sensação de pertencimento a essa instituição, que é bastante forte, a universidade é uma instituição diferente, ela não é uma instituição qualquer, ela é a alma mater da nossa sociedade paranaense, ela é uma instituição centenária, nos orgulhamos dela ser a mais antiga do Brasil. Então, esse reforço da sensação de pertencimento tem que refletir internamente num sentido de institucionalidade crescente. Porque o ovo da serpente e do esgarçamento institucional está sempre presente. Às vezes ele assume, por exemplo, a figura do corporativismo. Às vezes tem unidades internas da universidade que querem se autonomizar com relação às outras unidades da universidade. E às vezes isso vem disfarçado, inclusive, de um discurso de democracia. Agora, esse pertencimento ajuda a resolver os conflitos? Ele não resolve tudo. Mas, seguramente, se existe também uma fragmentação interna da universidade que não seja amarrada por um sentido de pertencimento, a universidade, ao não conseguir conversar consigo própria, ela não consegue enfrentar os seus desafios, sobretudo quando a gente é provocado em grandes desafios. Então, é necessário enfrentar esses grandes temas. O que significa a democracia institucional, a democracia interna? A gente precisa ter transparência, a gente precisa ter diálogo permanentemente com a nossa comunidade. A gente precisa, na diversidade, porque a diversidade tem que ser encarada como algo natural, buscar o entendimento. Entender que o discordar não é ser inimigo, que o discordar é alguma coisa que tem que ser colocada numa arena, numa ágora, em que a liberdade, a liberdade de expressão e o espaço para que seja exercitada essa liberdade de expressão estejam a todo momento assegurados. E daí a gente tem que colocar, enfim, o dedo na ferida. Nós temos que discutir questões importantes da democracia interna. O que é o significado da democracia institucional na universidade? Tem gente que, às vezes, faz uma conexão muito direta entre uma certa concepção de democracia, e a democracia é uma palavra muito inflacionada, ela sai fácil da boca de qualquer um e serve a muitos propósitos. Às vezes, propósitos até mesmo antidemocráticos. Então, nós temos que buscar um debate com liberdade, com pluralidade de voz, inclusive, sobre o sentido dessa democracia. o que é a democracia aqui dentro? Qual que é a similaridade e a diferença que a democracia interna tem que ter com a democracia político-partidária? Nós temos que fazer como espelho a política partidária? Ou nós temos que seguir, eventualmente, esses princípios que são, inclusive, jurídicos, mas são também políticos, de transparência, de diálogo, de liberdade, e buscando equilibrar, inclusive, nas questões de representação interna, a nossa democracia, para que ela não perca nunca a institucionalidade e para que não sofra o risco de esgarçamento institucional. Até porque, se não houver diálogo, não existe nem liberdade, muito menos democracia. Sem dúvida alguma, né? Professor Ricardo Marcelo, muito obrigado pela sua presença no nosso programa e o Diálogos com a Gestão de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho